Quem é o criminoso, Jair Messias Bolsonaro ou Alexandre de Moraes? Eu vou mostrar com fatos e a lei, eu não vim aqui para caluniar ou difamar com bravata, eu vou mostrar fatos e a lei, quem é o criminoso no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Música 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 As eleições de 22 Aos poucos vocês vão tomando conhecimento Ela foi totalmente conduzida De forma parcial Pelo presidente do Tribunal Supereleitoral Alexandre de Moraes Eu não podia fazer nada Não podia fazer live da minha casa Não podia mostrar as imagens do 7 de setembro Não podia associar o Lula A ditadores da América do Sul Não podia mostrar a imagem dele Defendendo roubo de celular Para tomar uma cervejinha E outro lado, tudo podia fazer Em especial, me chamar de genocida Por própria decisão do Tribunal Supereleitoral A gente não consegue entender Como aquele que segundo o TSE Perdeu as eleições e arrasta as multidões E o outro que ganhou as eleições E não consegue tomar refrigerante No botiquim de qualquer lugar Temos tudo para sermos uma grande nação Mas devemos botar freio Através dos dispositivos constitucionais Naqueles que saem Que rompem o limite das quatro linhas Da nossa Constituição E eu espero que o Senado Federal Bote um freio em Alexandre de Moraes Esse ditador Que faz mais mal ao Brasil Que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva Música Amém. 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 Com tranquilidade, cruzando aí a esplanada dos ministérios e o presidente vai se dirigir então à tribuna de honra, né, para dar início daqui a pouquinho ao desfile. Amém. 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 Bom, só um detalhe, o valor que foi gasto pela presidência da república, pelo governo para fazer esse desfile, né, de 7 de setembro lá em Brasília, foi de 4 milhões e 300 mil reais para organizar tudo isso aí. Esse valor, Pitoli, foi mais alto do que o valor utilizado no ano passado. No ano passado a gente teve um valor menor e, de fato, hoje esse valor foi bem maior. O governo gastou 4 milhões e 300 mil reais para esse evento de 7 de setembro de hoje. para um público completamente esvaziado. A gente está vendo aí nas imagens, não tem ninguém nas ruas, não tem ninguém acompanhando, a não ser o pessoal que cuida da estrutura da organização do evento, a imprensa, os profissionais da segurança e o exército. O pouco público que foi, que compareceu, se concentrou ali nas arquibancadas, que é um espaço bem pequeno, viu, Pitoli? As áreas ali da Praça dos Três Poderes, que é destinada justamente a quem quer acompanhar o desfile, estava praticamente vazia. A gente vai acompanhar as imagens, aí a gente vai colocar na tela para a nossa audiência comprovar de fato isso que eu estou trazendo aqui. O público que compareceu, Pitoli, se concentrou apenas ali nas arquibancadas cobertas na esplanada dos ministérios. Aí a gente está vendo nas imagens, para quem está acompanhando a gente, o presidente Lula discursando, aliás, desfilando sozinho ali basicamente. A gente vê os militares fazendo a segurança, o pessoal da imprensa, a imprensa em bastante peso ali, mas de fato sem público algum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Cara. Aqui em cima, na parte de cima, foi a manifestação de sete de setembro de 2021. E aqui embaixo, sete de setembro de 2024. Olha a diferença Me fala se isso não é assustador Olha a diferença São os mesmos lugares Todas essas pessoas aqui Vou mostrar uma coisa para vocês Você está vendo essas barraquinhas brancas Aqui em cima São essas aqui Essas pessoas que você está vendo Lotando essa região Elas estão nesse lugar Olha a diferença Não tem nem 0.1% O número de pessoas Mas Lula ganhou O número de pessoas que você está vendo 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 Música Música I'm wearing For pajamas A hair rider A hot potato It's tickling My fancy Speak up I can't hear you Here on this mountaintop Oh 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 I got some wild wild lights I got some wings to tell Oh 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 About some wild wild lights Here comes the doctor And charge your Oh 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 She's got some wild wild lights And that's the way I like it Oh oh With a wild wild I wrestle With your conscience You wrestle With your partner Sitting on a window sill But he spends his time Behind closed doors Oh 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 Check out Mr. Businessman Oh 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 He wants some wild wild lights On the way to the stocking stage Oh 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 He got some wild wild lights Waking up when he opens the door Oh 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 He's doing wild wild lights I know that's the way I like it Oh 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 Living wild wild Peace of mind Is a piece of cake Thought control You get on board Any time you learn Like sitting on Engineators Things fall apart It's scientific Sweeping on the interstate Of my heart denen Not That's It's Black We You That's Don't I That's You That's I I You Products Legenda por Sônia Ruberti